E vamos com mais informações para vocês e temos novidades no circuito de Gilles Villeneuve e corrigindo o que falamos no vídeo anterior, o circuito é palco do Grande Prêmio do Canadá e não da Áustria. Foi mal pelo vacilo. Também temos carros sendo montados e também foi informado nesta tarde que Pietro Fittipaldi estará pilotando o carro da Haas durante um teste em Silverstone. Vamos trazer todas essas informações para vocês e primeiramente vamos com mais fotos direto do paddock. Nesse momento as equipes estão terminando de montar os seus carros. Temos informações que a Red Bull irá testar duas configurações de asas traseiras em seus carros. O Pérez irá participar do treino livre com uma asa traseira com médio downforce e Max Verstappen com uma asa traseira com mais carga aerodinâmica, com mais downforce. O desempenho dos dois será comparado e a melhor configuração estará nos dois carros no sábado. Também temos foto mostrando que a Willys do Alex Alba já está no box sendo montado, mas pela imagem não dá para perceber as mudanças que foram prometidas para essa corrida. E também temos foto da Aston Martin AMR23 do Fernando Alonso sendo montado. Sabemos que a Aston Martin irá vir com atualizações para essa corrida. E o jornalista Albert Fàbrega divulgou essa foto que mostra duas caixas que chegaram lá no box da equipe. Assim que tivermos informações sobre essas atualizações, vamos trazer aqui no Ponte F1. E uma mudança que teremos é no circuito de Gilles Villeneuve. Agora, se o piloto perder o ponto de frenagem no final da reta que dá para a curva 1 e para a curva 2, não poderá passar reto pela área de escape, pois foi instalada uma barreira no lugar. E aí, será que teremos algum piloto batendo nesta barreira? E para finalizar o vídeo, o nosso piloto brasileiro Pietro Fittipaldi, que é piloto reserva da equipe RAIS, informou hoje à tarde que estará pilotando o carro de 2023 da RAIS durante o teste que será promovido pela Pirelli. Esses testes irão acontecer nos dias 11 e 12 de julho, lá no circuito de Silverstone. E o Pietro Fittipaldi estará pilotando no dia 12 de julho e será a primeira vez que o Pietro Fittipaldi pilotará o novo carro da RAIS. Bom, assim que tivermos maiores informações, vamos trazer aqui no Ponte F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau! Ponte F1. Ponte F1. Ponte F1. Ponte F1.